Ô Dani, você já tinha antecipado antes, mas a gente traz agora com mais detalhes, né, de que a chuva deve voltar a cair hoje lá no Rio Grande do Sul e a previsão é de que esse período de instabilidade dure até sexta-feira no estado, né? Exatamente, Dallison. E a Secretaria de Saúde do estado, inclusive, confirmou a primeira morte por leptospirose após as enchentes. Por conta disso, a gente vai falar ao vivo agora com Matheus Valencio, que está em Porto Alegre, traz as informações. Matheus, bom dia pra você, bem-vindo aqui ao Primeiro Impacto. A vítima, pelo que a gente recebeu de informação, era moradora, na verdade, a gente queria saber, né, era moradora de qual município especificamente? Bom dia, Dani, Dallison e a todos que acompanham o Primeiro Impacto. Bom, a vítima, ela foi identificada como Heldo Gross, de 67 anos, e era morador da cidade de Travesseiro, que fica na região do Vale do Taquari. Então, o governo do estado acaba de confirmar a primeira morte por leptospirose em decorrência das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul há mais de três semanas. Não é a primeira morte por leptospirose do ano no estado, mas sim a primeira em decorrência, então, do contato com a água das enchentes. Então, também fica o alerta, já que a leptospirose é uma doença transmitida em contato com a água, direto ou indiretamente com a urina de animais, principalmente os ratos. Animal muito comum nesse cenário de cheias que a gente tem acompanhado. Então, também fica o reforço do alerta para que se as pessoas tiverem sintomas como febre, fraqueza, dores no corpo, principalmente na região das pernas, nas panturrilhas e também mal-estar frequente, devem sim procurar atendimento para, se necessário, receber um melhor diagnóstico e já começar o tratamento mais adequado. A gente muda de assunto para trazer uma informação importante de ontem à noite, que ocorreu o rompimento de uma galeria que fica na RS 240, na região do Vale do Caí, aqui distante cerca de 60 quilômetros de Porto Alegre. Conforme a defesa civil do município de Capela de Santana, um trecho da rodovia RS 240 acabou cedendo. Em razão disso, houve um acúmulo de água que foi para dentro do município. Devido aos riscos para os motoristas, o local já havia sido interditado no final da tarde de ontem, mas durante a noite houve o extravasamento dessa água, que invadiu sim o município, a região urbana da cidade de Capela de Santana. Então, no momento, existe uma espécie de fenda na rodovia RS 240, por isso a água está superando a estrada e invadindo o município. E segundo a Prefeitura de Capela de Santana, pelo menos 30 famílias precisaram deixar as suas casas, estão desalojadas, mas já abrigadas na casa de amigos, familiares ou com apoio da Prefeitura. E para a gente finalizar, Dani, Darlison e amigos que acompanham o primeiro impacto, eu trago informações sobre a previsão do tempo. Aqui em Porto Alegre, para esta terça e também para a quarta-feira, a previsão é de sol, não tem previsão de chuva, não chove nesse momento, o que já é uma boa notícia. O Guaíba marca cerca de 4,11 metros, segundo a última medição feita agora há pouco, já durante a madrugada. Então tem essa previsão de sol para terça e quarta-feira, mas há sim a chegada de uma massa de ar polar na região sul do país, que deve trazer chuvas principalmente na noite de quarta e durante quinta e sexta-feira. Grandes precipitações estão previstas da região sul até a região norte aqui do Rio Grande do Sul. Deve haver trovoadas, rajadas de vento acima dos 80 km por hora. Mais de 100 milímetros podem chover em algumas regiões do estado entre quinta e sexta-feira, inclusive com a formação de um ciclone extra-tropical no litoral gaúcho. Então fica mais uma vez o alerta e a apreensão aqui para o povo gaúcho com essa previsão de muitas chuvas a partir da noite de quarta-feira, Dani. Pois é, Matheus, infelizmente, né? A gente espera que em breve a gente possa falar, dar uma outra notícia aqui de melhora de fato do tempo. Obrigada pelas suas informações. Com certeza a gente volta a falar com você ainda hoje.